Música 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 Vamos fazer mais uma pessoa. A gente já está fazendo esse negócio, para o dia. Para me ver. Dê-me, não me ver, não me ver, é um é fruqueiro! Ele está recordando. Você está cando. Ele está dizendo. Dê-me, 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 não me ver. Dê-me, né, dê-me, não me ver. Mas que está correndo? Mas isso só lhe leva ou o senhor! Cofie! O que dá-me, cofie! 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 Ei, papai! Ei, papai! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto